New York treta faz pergunta inédita pra Rezende Evil Tá cheio no banheiro Mas é, depois tem como ir no banheiro aí? Claro, se você quiser ir agora Para o número, para o cu desses Jovens A gente espera aqui, porra Opa gente, Daniel Versosa E a pergunta pro Rezende é a seguinte Rezende não, porque naquele evento do Ibirapuera Você, da Green, que você pediu pro segurança Não deixar a gente chegar perto de você A gente queria fazer algumas perguntas apenas Responde pra gente Eu sei disso Sabe por que que aconteceu? Eles tinham postado alguma coisa Arrebentando, falando muita merda de mim Zoando pra caralho É, tipo, querendo causar E tal, daí eu fui fazer esse evento São Paulo, aqui mesmo Aí Aí eu cheguei, não, daí os caras começaram a postar Que iam lá Não, porque a gente vai lá, vai lá, vai lá Quem que ia lá? É que eu não consegui entender o que você tava falando É, o Green que é um evento Que tinha, eu acho que Tinha ou tem aqui em São Paulo E aí, no Ibirapuera E aí eles começaram a postar nas redes Que iam lá, que iam lá, que iam lá, que iam lá Aí eu falei Pô, não, beleza Pode ir, né Só que Eu não quero contato, mano Quero contar Quero ficar de boa Porque eu achei que os caras iam realmente chegar e Iam aloprar É, fala merda pra cacete E provavelmente eles iriam Provavelmente Provavelmente Exatamente Mas Enfim, aí Mas nem lembro que ano que foi isso, né Acho que deve ter sido 2015 Nossa, mas tem passo aí Não, faz tempo pra cacete Mas Mas assim Foi 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 porque eu achei que vocês iam realmente me encher o saco É que vocês são chatos pra caralho Ah, eu Se ele tava falando Desculpa É que eles são os farm boys, né Mas assim Tem que farmar, viu, o máximo Mas assim Não sei Não sei se os caras Vocês conhecem eles pessoalmente Eles são de boa E tal São Cara, são dois moleques da porra Da periferia Então, então é isso Talvez eles tivessem errado Talvez eles tivessem certo É É possível que você tava certo Eu acho que você tava certo Eu acho que eles iam ficar enchendo teu saco É, eles queriam farmar vinho em você A verdade é essa O cara perguntou pro blusão Por que ele não tem os dentes, irmão Tá ligado Pô, pior que eu acho que todo mundo queria saber isso Então, é agora Todo mundo sabe, né É Levou um socão Levou? É, foi o que ele falou Levou um socão uma vez E caiu os dentes E ele nunca mais pôs Só o centroavante Caraca Meu irmão, que soco Que soco, né Deve ter sido uma pancada, né Deve ter